Fala Fala galera, tudo bem com vocês? E hoje nós temos aí um bolo de cenoura com cobertura de chocolate, turma Que por sinal é muito gostoso, viu? Bora pra receita Nós vamos utilizar aqui o liquidificador E vamos utilizar também 400 gramas de cenoura sem casca, tá? E picada 4 ovos com as claras 3 quartos de xícara de óleo Ou 150 ml que dá no mesmo Meia xícara de leite Leite integral, tá turma? Vamos liquidificar tudo Pronto turma, deixamos batendo aqui por aproximadamente 2 minutinhos, tá? Aí agora vamos acrescentar o nosso açúcar Aqui eu tenho uma xícara e meia de açúcar, tá? Que equivale aproximadamente 320 gramas Pronto turma, deixamos aqui por mais um minuto, tá? Agora vamos tirar essa mistura líquida aqui E vamos passar pra um outro recipiente Onde nós vamos acrescentar a farinha e o fermento, ok? Pronto turma, vamos acrescentar aqui numa outra vasilha Onde vamos misturar tudo, tá? Vamos adicionar aqui a nossa parte líquida, tá? Que foi o que acabamos de liquidificar tudo Vamos adicionar aqui 3 xícaras de farinha de trigo, tá? Que equivale a 400 gramas Vamos adicionar aos poucos Pra não deixar empelotar, ok? Vamos misturando, né? Adicionar o restante da farinha Pronto turma Após você mexer Tem que mexer um tempinho, tá? E após você terminar Dá só uma olhadinha pra ver se a massa tá lisa Pra ver se não empelotou Pra ver se não vai sobrar nada de farinha de trigo, ok? Se tiver bem lisinha a nossa massa Aí por último Você adiciona o fermento, tá? Nós vamos utilizar aqui Uma colher de sopa cheia de fermento químico, tá? Ou 20 gramas Que equivale o mesmo Vamos continuar mexendo Vamos misturar aqui Até ficar bem homogênea, tá? Prontinho Vamos reservar aqui Vamos pegar a nossa forma Galera Aqui a minha forma Ela já tá untada, tá? E enfariada também, ok? Ok Vamos adicionar Turma Vamos levar pro forno Já pré-aquecido por 15 minutos A 180 graus, tá? E vamos deixar assando A 200 graus Aproximadamente, tá? Galera Agora vamos pro preparo Da nossa cobertura de chocolate Pro bolo Vamos ligar o fogo aqui Vamos adicionar Uma caixa de leite condensado Com 395 gramas 3 colheres de sopa De chocolate em pó 70% cacau Ou 50 gramas 200 ml de leite integral 3 colheres de sopa 3 colheres de sopa De margarina Ou 50 gramas Agora vamos mexer Até incorporar Fogo baixo E sempre mexendo Turma Vamos deixar Dar uma encorpada aqui E esperar ficar no ponto, né? Turma Lembrando aí Que o fogo tem que ser Sempre baixo, tá? E sempre mexendo Pra não deixar pegar Eu acredito Que a consistência Da nossa cobertura Já esteja boa, ó Não pode deixar muito tempo Senão ela vai ficar Muito densa Muito grossa E vai ficar Muito mais difícil Da gente trabalhar Depois, ok? Vamos desligar o fogo Cobertura com brilho Maravilhoso, ó É isso aqui Que a gente quer Vamos aguardar Esfriar E depois a gente Volta já Com o bolo pronto Ok? O nosso bolo Já esfriou, tá? Olha ele aqui Como ficou Ele já tá frio, tá? Aí agora Nós vamos colocar A calda por cima Ok? Ok? Turma, essa calda Ela tá uma maravilha Olha que delícia Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Tchau, tchau. Tchau. Galera, olha só, depois de pronto, que delícia, ó. Nossa, que bonito. Tchau. 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 Tchau.